Atualmente, com a medida provisória, o salário mínimo federal passou a ser, a partir de 1º de maio, R$ 1.320. Fala, galera! Beleza? Aqui quem fala é a Kim. Seja bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje, eu tenho uma pergunta para te fazer. R$ 1.320 é o salário mínimo do brasileiro. Diante disso, eu quero propor aqui para você algumas ideias de como fazer R$ 1.320 de salário extra, ou seja, uma renda extra, a gente vai colocar até R$ 1.320, porque se você é um completo iniciante, eu sei que é difícil começar do zero, e é por isso que eu sempre deixo links aqui na descrição do vídeo e também nas playlists desse canal, vídeos de como você vai começar do zero. E aprenda com esse vídeo como é que você vai calcular a sua hora, como é que você vai conseguir entender quanto vale o seu dia, para você chegar numa margem semanal e fazer pelo menos R$ 1.320 de renda extra por mês trabalhando pela internet, tá? Então vamos descobrir como é que a gente vai ganhar dinheiro pela internet nesse vídeo. Eu vou compartilhar com você alguns valores que eu cheguei aqui calculando essa base para a gente ver o que a gente consegue fazer para chegar nesses valores, tá? Bom, vamos lá. Para você conseguir ter R$ 1.320 de renda extra em casa, né, que seria um salário mínimo aí, a gente precisa de aproximadamente R$ 47,15 por dia, e dá também cerca de R$ 1,95 por hora. Eu quero perguntar para você que é o seguinte, você sempre pensa sobre isso ou você não pensa sobre isso? Por exemplo, você trabalha aí no seu trabalho, você ganha um salário mínimo, você pensa sobre quanto vale a sua hora, sobre quanto vale o seu dia, quanto você ganha na semana, e geralmente quem ganha um salário mínimo na carteira tira menos que isso, porque tem lá o INSS e tudo mais, então você ganha menos que isso. Mas colocando a grosso modo aqui, é dessa forma que se calcula pensando num mês de 30 dias. Para os meus alunos eu sempre falo que antes de precificar um serviço, por exemplo, a gente tem que pensar em gastos com energia, gastos com equipamentos e tudo mais. Mas eu quero mostrar para você quais são as possibilidades de você conseguir fazer valores aproximados a isso, para depois você saber como é que você vai precificar um projeto, precificar um produto e tudo mais. Quando a gente vai trabalhar pela internet, a gente precisa conhecer, ter um mínimo de noção de quais são os nossos custos para a gente precificar nossa hora de trabalho, para a gente entender tudo isso. Então, tendo como base esses valores de que a nossa hora vale ali aproximadamente 1,95, o nosso dia aproximadamente 47 reais, vamos pensar no que a gente conseguiria fazer para cobrar esse valor, enquanto os clientes que trabalham na internet, porque a gente precisa pensar o quê? A internet, ela é um mundo à parte, tá? É difícil você pensar, trazer a realidade da CLT para dentro da internet, sendo que aqui dentro as coisas funcionam de um modo um pouco diferente. E eu vou provar isso para você agora. Bom, eu estou aqui no site da 99 Freelance, e eu já já vou explicar por que eu escolhi a 99 Freelance, só para exemplificar isso aqui. E estava dando uma olhada nos projetos atuais, na data de hoje. E aí, bom, se você não sabe como funciona a 99 Freelance, o que é a 99 Freelance, eu tenho um vídeo completo te ensinando a fazer cadastro aqui dentro e tudo mais, vou deixar aqui no card. Mas basicamente é uma plataforma onde você oferece sua mão de obra para executar alguns serviços. E aí a gente tem categorias, né? Hoje a gente tem mais de 2.500 projetos publicados aqui dentro. Tem categorias, e aí você é um profissional e você vai falar para o cliente. O cliente está procurando um profissional específico, aí você vai falar, ah, eu posso oferecer esse serviço para você. Aqui a gente tem alguns filtros, né? E a gente tem algumas categorias. Vamos, por exemplo, colocar aqui fotografia e audiovisual. Vamos ver. Tem vários projetos aqui, né? A maioria querendo trabalhar com vídeos, né? Para YouTube, para as redes sociais. E aí, vamos supor que eu queira executar um desses projetos. Quero aqui oferecer o meu projeto, mas eu não sei quanto cobrar. E aí eu posso, por exemplo, eu vou vir aqui editar vídeo para canal no YouTube. Eu vou clicar nesse aqui só para conhecer e entender esse projeto. O que a gente tem de informação dentro das plataformas freelancer? Quando o projeto foi publicado, foi publicado hoje. Tem também o tempo aqui restante, porque ele está pesquisando por esse profissional que ele quer. Ele publicou um projeto que ele tem até 30 dias para definir qual vai ser o profissional que ele vai escolher. Ele quer uma pessoa que tem um nível intermediário de experiência na edição de vídeo, porém ele tem ali valor mínimo, R$50. O valor mínimo que ele está disposto a pagar é R$50. Eu edito vídeos e eu sei do trabalho que é editar vídeos. Pelo que é esse valor mínimo? Se você está buscando uma pessoa que tem um nível de experiência intermediário. Esse valor mínimo é por hora? Esse valor mínimo é por projeto? Quantos minutos esse vídeo vai ter e tudo mais? Então aí a gente precisaria pensar, esse cliente está pagando R$50 pelo que? E antes de tudo, o que a gente tem que fazer? Quando você faz o seu cadastro numa plataforma, você tem que vir aqui e conversar com esse cliente. E aí o que eu, Kim, faria, e é o que eu sugiro para você, pensando no quê? Nisso aqui, tá? Eu viria aqui, e aí é por isso que eu escolhi a 99 Freelance, na calculadora Freelancer da 99 Freelance, tá? Eu sempre recomendo aos meus alunos que venham aqui, se você não tem experiência com relação a quanto cobrar, tá? Como precificar o seu serviço. O que você quer ganhar por mês? A base desse vídeo é o quê? R$1.320 por mês. Então eu venho aqui, ó, R$1.320 por mês. Quantas horas você quer trabalhar por dia? Se há uma renda extra, eu vou colocar que você só tem duas horas por dia. Talvez você tenha mais, talvez você tenha menos, você vai colocar de acordo com a sua realidade. Quantos dias por semana você quer trabalhar? Eu vou supor que você vai trabalhar seis dias por semana, de segunda a sábado. E quantas semanas por ano você quer tirar férias? Isso aqui, vamos colocar quatro semanas. Mas aqui é, se eu colocar zero também, perceba que aqui vai mudar pouca coisa. Mas vamos colocar quatro semanas. Qual é o seu valor hora? Então você descobriu o seu valor por hora. E olha só, na CLT o valor por hora é R$1.95. Aí você vê aqui, você fala, nossa, mas que absurdo, como que eu vou cobrar R$33 por hora de um cliente, sendo que o valor por hora na CLT é de R$1.95? Calma que aí você vai entender como é que funciona a magia da internet. E eu não tô romantizando não. Calma, aguenta aí. Aqui embaixo a gente tem, ó, como calcular o valor de um projeto. E é o que eu sempre falo pros meus alunos, o grande segredo da internet é você conseguir ter uma noção da sua hora pra você fechar em projetos. Eu sempre recomendo, tanto o aluno do Freelo Autoridade, que é o meu curso pré-iniciante, quanto o da comunidade Freelo Amigo, que já sabe disso aqui muito bem. Eu sempre recomendo que você tenha na sua mente o seu valor por hora, mas que você saiba precificar um valor por projeto. É no valor do projeto que você consegue fisgar o cliente. Saca só. Se o seu valor por hora é R$33, e aqui você define quantas horas por dia você vai trabalhar naquele projeto. Aquele cliente específico colocou lá um valor mínimo de R$50. E a gente sabe aqui que por dia, pra você trabalhar em CLT, o seu valor vale ali de R$47,15 aproximadamente por dia na CLT, quem ganha um salário mínimo. Aqui, quantas horas eu quero trabalhar por dia? A gente tem duas horas por dia, certo? Quantos dias vai durar o seu projeto? Pensando que aqueles R$50 mínimos lá, que ele supôs que ele vai pagar, que é o mínimo que ele tá disposto a pagar, seja pra fazer a edição de um vídeo curto pro YouTube. Vamos supor que na cabeça do cliente R$50 vale um vídeo de 5 minutos. Na cabeça do cliente é isso. Muitas vezes acontece isso. Lembrando que ele quer um profissional intermediário, não é nem iniciante. Mas vamos supor que seja pra editar um vídeo de 5 minutos. Vamos colocar que você vai editar em um dia. O valor total do seu projeto, pensando na sua hora, que você vai trabalhar duas horas por dia, seria de R$66,00. O que isso significa? Com base em tudo isso que eu acabei de te ensinar aqui, pra calcular a hora e tudo mais, pra você ganhar um salário mínimo de renda extra em casa. Você vai chegar naquele cliente e vai dizer o seguinte. Oi, tudo bem? Eu já ensinei como é que você chega num cliente. Aqui no canal tem vídeo sobre isso, tá? O vídeo aqui é pra você pegar a ideia como um todo, pra você saber como é que você vai ganhar um salário mínimo por mês. E aí você vai chegar num cliente e vai falar o seguinte. Oi, tudo bem? Não sei o quê. Qual é a sua ideia de projeto? Você vai perguntar pra ele. Você vai falar, olha, pra editar um vídeo de até 5 minutos, eu cobro R$66,00. É o mínimo, tá? É o mínimo pra eu sentar no meu computador aqui e fazer essa edição. Eu tô pensando em você como completo iniciante. Eu acredito que nenhum editor de vídeo, eu não tô precificando nada aqui, tá? Tô dando exemplos. Eu acredito que nenhum editor de vídeo vai cobrar R$66,00 pra editar um vídeo de 5 minutos. Mas vamos supor que você vai levar duas horas pra fazer edição, vai trabalhar um dia só, e você tá fazendo uma renda extra, R$66,00 pra você vai ser de boa, melhor do que nada, né? Então, vamos colocar dessa forma. Não tô colocando preço no valor de ninguém. É sempre importante ressaltar. Mas aí você vai virar pra ele e vai falar, olha, o mínimo que eu cobro pra você é esse. Como as plataformas financeiras têm uma taxa, eu já jogaria pra mais pra cima, tá? Cobre o mínimo de R$80,00, por exemplo. Porque aí ele tira a taxa da plataforma, todas elas têm taxa por serviço, e aí você fica com os seus R$66,00. Exemplo. E aí você acha que o cliente vai achar caro ou barato? Pensando lá em quanto é a hora de CLT. Pô, R$1,95 na CLT. Na internet é extremamente barato. O vídeo que você vai cobrar como editor, por exemplo, R$80,00 pra você trabalhar em duas horas ali na sua casa, essa pessoa lá no YouTube, a partir do momento que ele monetiza o canal dele, ele consegue fazer esses R$80,00 aí, só com o AdSense em poucos dias. E o vídeo vai ficar pra sempre no canal dele. Então vai ficar monetizando pra sempre. Então ele vai pagar esses R$80,00, eu chuto ali no máximo em um mês, no máximo, estourando. Ele consegue fazer, dependendo do tamanho do canal dele, ele faz isso num dia. Mas vamos colocar dessa forma. Esse vídeo vai ficar monetizando pra sempre, ele vai pagar esses R$80,00 pra você uma vez só, e ele vai ficar ganhando em cima desse vídeo pra sempre. É assim que funciona o jogo da internet. E é por isso que na internet, o seu trabalho vale muito mais do que na CLT. Então é por isso que na internet você consegue ganhar R$50,00, R$100,00, R$1.000,00 por dia, de uma forma onde as pessoas estão dispostas a pagar, porque da mesma forma que sai R$1.000,00 do bolso delas, entra R$1.000,00 no bolso delas, o mais facilidade. É assim que funciona a internet. Um exemplo número dois de como você consegue ganhar ali um salário mínimo pela internet, mesmo se você não quiser prestar serviço, é vendendo produtos digitais, né? E aí você fala, pô, mas tem gente que paga de verdade? Isso é sério mesmo? Bom, eu peguei um exemplo aqui de um e-book que tá à venda na Amazon e chama Negócio de Confeitaria. Aprenda com a homilha de mulheres comuns que estão ganhando de R$3,00 a R$7,00 por mês vendendo bolos e doces a partir de sua casa. E essa pessoa tá vendendo a R$67,00. Você vê produtos de R$47,00, de R$67,00, de R$97,00. Aqui ó, R$79,00, R$99,00, tem também de R$11,00, enfim. Existem produtos digitais de diversos preços, bem como em diversos formatos. A gente tem e-books, a gente tem cursos online, vídeos tutoriais, webinar, mentorias, enfim, planilhas. E tudo isso eu já ensinei a fazer aqui no canal também. Tem uma playlist aqui que chama Jornada do Empreendedor, que vai ficar aqui no card, onde eu ensino você a criar e-book do zero, curso online do zero, mentoria do zero e tudo isso tá aqui no canal. Eu tenho os meus treinamentos, os meus e-books lá na Heroes Park. Parceira do canal, parceira de negócios aqui do canal Kim Alachai. Virou minha parceira de negócios porque os meus treinamentos, os meus e-books estão lá na Hero e eu sempre recomendo que você, os meus alunos e você aqui do canal também hospede seus produtos lá. Inclusive o link pra você fazer o seu cadastro se você ainda não fez, tá aqui na descrição. É gratuito. Sem eles eu não teria conseguido fazer os meus lançamentos, eu não teria todo o acompanhamento que eu tenho hoje e pra mim é fundamental, mudou a minha vida. Mas aí vamos lá, vamos supor que você domine um assunto e que você saiba fazer doces como esse exemplo do e-book de confeitaria ou que você é nutricionista e tem um plano de dieta específico pra alguém que, por exemplo, é intolerante a lactose, intolerante a glúten, o que for ou ainda você é eletricista e saiba ensinar como trocar uma tomada de não sei o que, de não sei o que, é um jeito fácil, simples ou você quer passar um ensinamento pra alguém em formato de e-book, por exemplo ou indo um curso rápido, já ensinei tudo isso eu vou deixar tudo aqui, as informações aqui no card. Mas vamos lá, vou te mostrar a facilidade disso e como você pode precificar com facilidade também eu vou compartilhar a tela com vocês. Tô aqui no site da HeroSpark, novamente o link tá aqui na descrição do vídeo pra você fazer o seu cadastro gratuito e aqui é bem simples, a gente tem informações, produtos aqui a quantidade de membros, enfim tem várias informações que você pode fuçar bastante aqui dentro da Hero. Pra você criar o seu primeiro produto você vem aqui em criar produto e aí você escolhe o tipo de produto que seria o formato do seu produto. como eu disse, você pode escolher ao vivo que são mentorias, aulas ao vivo curso online, e-book liberar vários produtos ao mesmo tempo ou ainda subir uma planilha enfim, um arquivo em PDF se você quiser vender pode ser uma música, pode ser o que for você consegue fazer assim. Mas vamos supor que você vai fazer o e-book lá de confeitaria aqui você dá um nome pro seu produto aqui você vai falar sobre o que é vou colocar negócios de carreira porque eu vou ensinar no caso você vai ensinar a pessoa a fazer doces pra vender e ganhar dinheiro você coloca uma imagem do seu produto vou colocar uma qualquer título de aula vou pôr essa daqui aqui você salva e continua aqui o que você tem que fazer? você tem que colocar oferta única e o preço do seu produto a gente tá pensando em que? em ganhar um valor ali de R$ 47,15 por dia que é o que a gente quer ganhar pensando em vender um produto por dia vamos supor que você consiga fazer uma venda por dia do seu PDF a gente geralmente faz mais vendas mas você tá começando você vai fazer uma venda por dia você vai vender lá no Instagram você vai conseguir fazer uma venda por dia eu ensino a vender no Instagram também tem vídeos aqui no canal, tá? então eu vou colocar em vez de R$ 47,00 como tem a taxinha mínima da Hero da Hero por venda toda a plataforma tem a taxa da Hero é uma das mais baixas do mercado por isso também que eu escolhi a Hero pra divulgar os meus treinamentos eu vou colocar aqui, ó em vez de R$ 47,00 vou colocar R$ 50,00 R$ 50,00 eu vou liberar pro meu cliente pagar em Pix, em boleto, em cartão e ainda vou dividir em até 3 vezes não, 5 vezes vou dividir em 5 vezes o meu cliente pode pagar 5 de R$ 10,90 vou salvar meu produto foi criado com sucesso como assim? quem é? aqui, ó ela já me deu uma página de vendas a Hero faz isso pra você te dar uma página de vendas pronta que você só vai editar cria um negócio em casa sendo rainha da confeitaria tô falando pra mulheres aqui você coloca a foto do seu produto você vai falar sobre o que é o produto e a pessoa já pode comprar por aqui mesmo mas a gente vai editar isso então antes de tudo eu venho aqui, ó configure página de vendas aqui eu posso configurar a minha página de vendas o subtítulo por exemplo se você manja disso ou o que for você vai falar ganhe com manutenção de celular ganhe com o que for tá? se você vai ensinar alguém tem uma profissão então mais de sei lá 50 receitas de bolos brigadeiros tortas e etc vai falando aí você vai criar uma descrição bonitinha já ensinei tudo isso aqui tem essa playlist da Hero Spark você vai aprender tudo isso mas eu tô só fazendo aqui pra você entender como é que é fácil aqui se você quiser acrescentar alguma coisa você pode senão você deixa dessa forma e salvar salvou vamos lá conferir como é que ficou essa edição ganha até 5 mil em casa fazendo bolos e tortas sobre o ebook pronto a pessoa clicar e falar tenho interesse vem aqui e ela já vai escolher como ela vai fazer o Pix pra receber no e-mail dela o produto digital todo mundo recebe no seu e-mail o produto digital show de bola sua página está pronta tá? crie bonitinho você pode fazer uma edição melhor mas se você não manja de edição é isso daqui tá ótimo não precisa mais que isso você só vai colocar a foto bonitinha do seu ebook você pode colocar foto de tortas de bolo ou ainda do celular sendo a manutenção fazendo a manutenção do celular ou ainda de um artesanato que você faz coloca as fotos ali e tudo certo esse link aqui é o link que a Hero te dá é o link que você vai divulgar onde? no seu Instagram você pode divulgar no YouTube você pode divulgar num blog você pode divulgar onde você quiser pras pessoas te encontrarem e comprarem o seu produto pode fazer também anúncio pago se você tiver dinheiro pra investir no Google no Facebook Ads tá? mas beleza criou o seu produto mas cadê o produto? e aí a gente tem que publicar esse produto aqui porque aqui a gente só tem a página de vendas a gente vem em catálogo de produtos a gente vem aqui no produto que foi criado e vem aqui configuração de conteúdo editar conteúdo e é aqui que você vai publicar o seu ebook você vai fazer o seu ebook aonde? eu recomendo que você faça no Canva que você publique suas receitas esse vídeo que vou deixar aqui eu ensino como criar um ebook lá no Canva tá? você criou o seu ebook você vai subir ele aqui você vai subir ele em formato de pdf selecionar vou selecionar um pdf aqui é título de aula selecionei ele vai carregar carregou vou colocar aqui de novo esse título tá? vamos supor que esse aqui é o meu ebook salvei pronto meu ebook já tá aqui o conteúdo do meu ebook já tá aqui a pessoa que comprar já vai ter aqui ó cria um negócio em casa sendo a rainha da confeitaria eu tô escondendo aqui né o que tem nesse ebook porque não tem nada a ver é só título de aula mesmo mas pronto a pessoa que pagar pelo seu produto lá pagou 50 reais recebe o seu produto assim em segundos você criou um produto aqui na Hero ah Kim mas não é tão rápido assim eu tenho que preparar o conteúdo sim você tem que preparar o seu conteúdo coloca umas imagens deixa ele bonitinho pra ele valer os 50 reais da pessoa ou grava em vídeo se você quiser fazer um curso online eu ensinei tudo isso tá tudo bem simples pra você subir na Hero Spark e começar a ganhar dinheiro se for da sua vontade qual que é a vantagem da Hero Spark que você recebe em Pix é isso mesmo eu já mostrei isso aqui também num vídeo bem bacana que eu saquei mais de 13 mil reais em Pix lá na Hero Spark o vídeo também tá aqui no card então você tem essas opções você pode prestar serviço pra fazer o seu dia sua hora ali bem como você pode criar um produto na Hero Spark divulgar e fazer o seu salário mínimo de renda extra em casa esse vídeo foi relevante pra você então deixe um comentário compartilha com quem precisa dessa informação e lembre-se que é muito importante que você deixe sua curtida pra eu saber que esse conteúdo é relevante pra você beleza? obrigada por assistir até aqui e até a próxima